Eu e Manuzinha, oi! Oi! Estamos aqui no Garden Shopping! Oi, tudo bem? Hoje a gente já passeou, a gente já almoçou, a gente já comeu. A gente assistiu filme. A gente foi no cinema, a gente assistiu Pinóquio. Sim. A gente achou Pinóquio bem estranho. Olha aqui, não dá nenhum spoiler do filme, deixa eles assistirem e vão ver os seus stories lá no Instagram. Mas é, quando for esse filme, quando for esse vídeo, já vai ter passado os stories. Papai, então... Mas enfim, quem gosta de live action, quem gosta de Pinóquio, é bem próximo do desenho, né, do caso. Porém, assustador. É, meio assustador. Eu esperava mais disso. Esperava mais rir? Sim. Esperava mais, tipo... Um desenho pra criança, né? Mas então tá, então a gente vai aqui no Shopping, o que a gente vai fazer? É... look no provador. Ah, papai. Papai, a gente nem gosta, né? Então nós vamos fazer... Ai, meu, quase que o do Chico começou. Essa é uma dúvida, logo eu. Nós vamos na ceia, vamos subir os lookinhos do provador. Eu lembro quando eu ia na sessão, é infantil, agora já tá na dúvida. Uma moça. Também porque tem vacas infantis que não... que não passam pela bunda da criança. É porque não é pequena. Não é pequeno o negócio. Então vamos aproveitar que agora eles abriram os provadores, né? Mas sempre com todos os cuidados, né, Manuzinha? Sempre usei máscara, passei álcool depois. Lavei as mãos quando chegar em casa. Toma banho? Sim. Toma banho sim, Manu? Sim. Então tá bom. Bora lá. Gente, parece que eu comia tudo. Tô com medo. O primeiro look que eu coloquei, eu simplesmente tô querendo levá-lo. É um bichidinho azul e ele tem um decote princesinha. E tem essas mangas assim, ó, bufantezinha, mas ombro a ombro. Eu amei. Quero ver o preço. Tem o preço aqui atrás? Vê o teu, Manu. Pode ser aqui. Preciso da Manu, R$99,99. E é um macaquinho de leve. Ele é de alcinha regulável. Nesse verão é bem bom. Meio branquinho assim, ó. Eu amei, você ia achar lindo. Gostou? Eu amei. Fotinho nós duas. Ó, o próximo que a gente colocou foi esse shortinho. Eu coloquei um shortinho jeans branco. Que tá por R$49,90. E coloquei esse cropped lindo de manguinha bufante. Ele tem esse elásticozinho. E aqui ele tem um detalhezinho de elástico também pra ficar tipo coração. E a Manu, capaz que ela escolheu uma blusinha do Stranger Things, né? E esse shortinho, eu adorei. Um shortinho bem larguinho, assim, com o cintinho. O short tá R$69,99. E é t-shirt. R$39,99. Último lookinho, então. Eu coloquei esse vestidinho aqui, que tem uma manga bufantezinha. Tem também... Gente, eu tô... Tudo que eu pego, eu tenho esse decotezinho princesa. Tô toda princesa. Tô toda romântica, ela. Aí tem amarraçãozinha aqui. E ele é um vestidinho floral com fundo escuro. Que também é outra coisa que eu tô... Gamada, comprando só disso, desse jeito. E a Manuzinha... As roupas lá, né? Vamos ver aqui. Pra não aparecer minhas roupas lá. A Manuzinha está com o mesmo shortinho jeans que ela amou. E colocou um cropped, uma blusinha de lastex preta, ó. Então ela fica bem bonitinha. Essa blusinha tá R$39,99. Quanto que tá o vestido, Luque, meu? R$79,99. R$79,99. E nós estamos assim. Dos três looks, Manu, qual o seu preferido? Esse. Esse? Sim. Look ganhador. O meu look preferido, adivinha? É o primeiro. O vestido azul. O vestido azul bateu no meu coração. Mas amei os lookinhos que a gente provou. Pega aqui. Uh! Decidimos ir na Renner, gente. Só que tava uma barulheira no provador. Então eu vou mostrar pra vocês. A Manu se apaixonou nesses shortinhos, ó. R$69,90 de moletom. E nesse cropped das meninas superpoderosas, que tava R$49,90. Paixão total. Preferido dela. Eu coloquei esse cropped aqui com amarração e mangas bufantes. Ele... Ah, e essa bermudinha assim, de tecido. A bermuda R$99,90. Laranja, sim. E o cropped R$119,90. Gente, eu me apaixonei demais por esse look. Assim, eu tô numa fase, né? Só manga bufante mesmo. E a Manu colocou também um conjuntinho tie-dye. De manguinha curta. Super vibes, assim. Ela tá adorando. Ai, conforto e tudo mais. R$49,90 a blusinha. E R$79,90 o shorts. Hum, ela adorou. Eu coloquei um shorts jeans e um cropped. Esse shorts jeans, ele tem um detalhe. Olha só, ele é bem bonito. R$89,90. E o cropped R$119,90. Esse cropped é todo de lastex com a manguinha bufante que eu adoro. Toda romântica, gente. Não me aguento mais esse meu estilo. A Manu colocou também um vestidinho. Gente, eu achei lindo. Ela não gostou muito porque ele era todo justinho e com manga bufante. Mas eu aqui me apaixonei total. Ele tava R$99,90 e da cor lavanda. Ela não gostou muito. Eu adorei. E esse foi o look que eu menos gostei. Foi o vestido. Eu acho que ele ficou muito larguinho, assim. R$99,90. Ele tava na promo. Mas, enfim. Mesmo que a manga bufante tenha o meu amor, não gostei muito. Esses foram os nossos looks no provador. Então, gente. Valoriza aí. Deixa muito, 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 muito like pra eu voltar e gravar mais. Vocês gostam de vídeo assim? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.